Olá, está começando mais um Entre Conversas e hoje o nosso bate-papo vai ser sobre os riscos e os benefícios de uma alimentação vegana. Fique com a gente! Você é ou conhece alguém que é adepto à alimentação vegana? Existe mesmo uma diferença entre o veganismo e o vegetariano? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Ter uma alimentação baseada apenas em legumes e cereais pode trazer benefícios, mas também alguns riscos. Por isso, a prática alimentar deve ser muito bem planejada para evitar desequilíbrios nutricionais. E quem conversa com a gente hoje é a Viridiane Cruz, que é nutricionista funcional e vai falar um pouco mais sobre alimentação vegana. Tudo bem, Viridiane? Seja bem-vinda! Olá, tudo bem! Para a gente começar o nosso bate-papo, existe mesmo uma diferença entre o veganismo e a pessoa que é vegetariana, né? Sim, existe. O vegano tem como um preceito uma escolha de vida em não utilizar nenhum produto de origem animal ou até mesmo consumi-los, na verdade. Então, é um estilo de vida. A pessoa realmente procura evitar ao máximo possível. Geralmente, a pessoa que é vegana, como você disse, não consome nada que é derivado dos animais. O ovos, carne, leite, nada. Geralmente, essas pessoas acabam tendo alguns riscos, como a falta de algumas vitaminas, certo? Como que elas podem melhorar isso, né? Pode trazer de volta a vitamina sem precisar consumir qualquer outro tipo de derivado animal? Então, a gente deve estar sempre atento no veganismo a alguns nutrientes, como a vitamina B12, por exemplo, que é super importante. As pessoas se preocupam muito com ela, né? O cálcio, porque, na verdade, vai tirar ali as fontes, né? Animais, né? O leite, por exemplo, que é rico em cálcio. Mas a gente consegue ter um aporte bem interessante trocando, substituindo, né? Esses alimentos de origem animal por outros vegetais que também são tão ricos em cálcio, por exemplo, né? Em proteínas, né? E a gente também deve sempre ficar atento a outras combinações que a gente pode fazer junto, né? Com o cálcio, por exemplo, que melhora a absorção dele. Então, sempre ficar atento, por exemplo, a vitamina D, né? Que é super importante na absorção do cálcio. A vitamina K, a vitamina C, magnésio, né? Então, assim, é um conjunto, né? São vários cofatores que melhoram a absorção dos nutrientes. Essas pessoas que elas são veganas, apesar de elas não comerem nenhum derivado animal, elas podem substituir isso, né? Que nem você disse. Então, às vezes, comer algum legume, algum grão, né? Ajuda bastante. Sim, com certeza. Por exemplo, vou dar um exemplo bem prático aqui, né? Então, assim, em duas colheres de sopa, por exemplo, de semente de gergelim, a gente tem a mesma quantidade de cálcio, cerca aí de 247 miligramas, do que em um copo de leite de vaca. Então, é super fácil substituir. É um mito que a gente não consegue colocar mais proteínas, né? Mais cálcio, o próprio ômega 3. Às vezes, as pessoas têm dificuldade em colocar na alimentação vegana, né? E não é bem assim. É bem fácil. A gente tem algumas lojas aqui, alguns restaurantes aqui em Maringá mesmo, que elas já são preparadas para quem é vegano e vegetariano, né? Então, a gente consegue ver bastante que é fácil substituir uma alimentação, né? Sim, hoje, tanto da parte da indústria, né? Com a parte até mesmo de suplementação num segundo momento, mas principalmente aqui na nossa cidade, esse aporte de uma culinária, uma gastronomia mais saudável. E o veganismo também está bastante em alta, como vegetariano, né? Então, é muito fácil. Não há necessidade da pessoa ficar sofrendo de carências. Então, acaba sendo um mito isso. O vegano, ele usa bastante pratos coloridos, né? Ele consome muitos pratos coloridos. Porque, igual você falou, tem muita coisa que pode substituir. E isso pode trazer muitos benefícios à saúde, né? Com certeza. Principalmente para a nossa flora intestinal, né? Então, a flora bacteriana de um vegano, ela é muito mais propensa a ter bactérias saudáveis. E essas bactérias saudáveis, elas produzem metabólicos, né? Que vão favorecer ainda mais a nossa saúde. Então, previne problemas cardiovasculares, aterosclerose, por exemplo. Risco de resistência à insulina, diabetes tipo 2. Então, é uma doença que a gente usa muitas vezes no consultório como prevenção ou até mesmo tratamento de quem já desenvolveu esses tipos de doenças. Então, existem muitos benefícios para a nossa saúde, né? A pessoa, ela pode ser adepta ao veganismo ou vegetarianismo que ela não vai ter problema nenhum. Ela pode ter essa substituição através de outros alimentos, né? Ela não vai ter muita falta, a não ser as vitaminas, mas ela pode estar substituindo. Com certeza. Ela pode estar substituindo, né? E até mesmo, se ela tem muita dificuldade, procurar um profissional. Porque na área da nutrição, para nós, é tão óbvio a gente explicar muitas coisas, falar. E as pessoas têm muita dificuldade. E às vezes, na consulta, a gente fornece materiais, né? E explica, faz um cardápio que a pessoa consegue se identificar. Porque tem também essa questão do vegano, do vegetariano, mas também tem muita questão da personalização. Porque às vezes a pessoa não gosta de determinado alimento. E daí ela fica, mas como que eu vou substituir, né? Então, passa por um profissional, a gente senta, conversa, e tem muita coisa para substituir, né? A parte dos vegetais é uma imensidão. Então, não tem por que se preocupar. Além dessas pessoas, todo mundo, na verdade, eles podem estar adquirindo isso, né? Claro que não vai ser fácil, porque a gente desacostumar de comer coisas vegetais, desculpa, animais, que a gente está comendo bastante carne, comer derivados. Então, assim, é difícil da gente desacostumar. Mas a gente pode pegar um ritmo, né? E aos pouquinhos, trocando e acostumando. Porque comer esse tipo de vegetais, legumes e cereais, é muito bom para a nossa saúde, não é mesmo? Com certeza, né? Quem está pensando aí em ser adepto, começar, então, pelo vegetarianismo, né? E partindo depois, futuramente, para um vegano mesmo, que não vai consumir nenhum tipo de animal, pode começar inicialmente, então, por semana, diminuindo um pouco a carne vermelha. Então, tem aquela opção de fazer a segunda sem carne, né? Que é bem interessante. Três vezes na semana, por exemplo, colocar as carnes vermelhas, né? Dando opções mais, nos outros dias, para as carnes brancas. Experimentar, eu sempre falo muito isso, né? Às vezes a pessoa fala, ai, não gosto. Experimenta, procura as receitas novas, preparações novas, que realmente pode se surpreender. E hoje em dia, também, na internet, a gente consegue muitas receitas que são facinhas, né? A gente consegue encontrar muita coisa que envolve isso, para ir já acostumando, preparando a pessoa que quer entrar no veganismo, né? Com certeza, hoje a internet é um vasto, né? Ali tem um monte de receitas, né? E muitos profissionais também, eu também gosto, também, de passar muita receita, e passo também muita receita para os meus pacientes. Então, assim, não tem porquê se preocupar, né? Tem muita coisa que dá para fazer. Aqui em Maringá, eu conheço um restaurante que eles fazem uma coxinha que é, assim, eu achei inovadora, que eu não estava acostumada, que é a coxinha de jaca, né? E eles falam que fica muito parecido com o frango. Então, quem está nesse processo de ir para o vegetarianismo, para o veganismo e para o vegetariano, nossa, consegue consumir e não vê diferença, né? E a jaca também, ela é muito saudável. Com certeza, tem diversas preparações que, na combinação, já é pensado para ter uma melhor absorção de nutrientes, né? Então, aqui em Maringá, está muito em alta isso. Então, para quem está pensando, não tem porquê não dar os primeiros passos, né? Sim. Está certo, Veridiana, muito obrigada pela sua participação, foi um prazer receber você e gostei muito que você veio aqui e trouxe todos esses esclarecimentos para a gente. Eu que agradeço pelo convite, foi um prazer estar aqui. Se alguém quiser procurar você nas redes sociais, falar sobre a nutrição e sobre as alimentações veganas, pode estar procurando você no Instagram. Sim, é Veridiane Cruz Nutricionista. Ah, está certo, então. E o Entre Conversas vai ficando por aqui e eu encontro vocês no próximo programa. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho